Este casal de São Paulo, pelo menos duas vezes por ano, vem a Poços de Caldas. Desta vez, o Edmar e a Maria vieram curtir a festa de Ano Novo. Pessoal, acolhedor aqui é só alegria, né? Eu gosto muito. Uma cidade pequena, com características de uma cidade grande, tem tudo. Uma cidade acolhedora, uma cidade bonita e festiva. Neste hotel, todas as suítes estão ocupadas e todo ano é assim, viu? Sempre bem movimentado. Em comparação com 2016, houve um aumento de 10% nas reservas. A procura é sempre, nesse período de Ano Novo, é a maior de todo ano, só supera o Carnaval. Mas nós tivemos um aumento de aproximadamente 10% de procura, mas a ocupação é de 100% sempre. O seu Antônio resolveu passear um pouco de tuk-tuk, triciclo motorizado, que é um dos atrativos que leva o pessoal até a Fonte dos Amores, Véu das Noivas e outros pontos turísticos de Poços de Caldas. Uma bela opção para a cidade, porque eu estou com o carro aqui no hotel e difícil de parar aqui. Então é uma opção para você poder conhecer, aproveitar um pouquinho a cidade. Vem o pessoal de todo o Brasil, às vezes os estrangeiros também, e fica um passeio bem legal, que aí eu consigo conversar, explicar a nossa cidade. Passeio do centro mesmo, eu vou falando sobre os pontos turísticos do centro, que são praças e prédios. A maioria das pessoas que procuram Poços de Caldas na virada de ano quer sossego, tranquilidade e fugir do tumulto dos grandes centros. Aprecio muito aqui, gosto muito, me sinto bem, muito saudável aqui. Muito boa, viemos no ano passado, voltamos esse ano, esperamos voltar o ano que vem também. Eu já vim a Poços de Caldas há mais de 10 anos, procurando tranquilidade e sossego. A cidade, além de belíssima, tem um povo acolhedor. Aqui o clima é perfeito, as pessoas são acolhedoras, a cidade tem uma mistura de desenvolvimento com espiritualidade, então eu amei aqui, eu moraria aqui. De acordo com o secretário de turismo, a concentração de turistas é muito positiva para diversos setores do município. Todos os pontos turísticos já estão cheios, as pessoas estão fazendo essa visitação, o próprio telefério que é um dos principais pontos de Poços, então ficamos muito felizes que os nossos visitantes estão tomando conta da cidade e que possam movimentar o comércio como um todo.